Quero nadar nas tuas águas Nas ondas dos teus cabelos Sem ti teu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos teus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar tua boca E te prender nos meus braços Sereia Te amo Te quero Ai, 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 ai Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Eu quero estar com você E não importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto Às vezes eu sonho dormindo De dias Sonho acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei no teu lado Sereia Te amo Te quero Ai, 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 ai Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Sereia Sereia Te amo Sereia 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 Sereia